É um projeto que parece ser singelo e simples, mas que tem uma repercussão de ordem prática fundamental na vida de mulheres vítimas de violência, não só sexual, mas violência física e psicológica e também a partir de agora vai ter uma relevância de ordem prática decisiva na vida das pessoas mais vulneráveis que são as crianças, as pessoas com deficiência, os adolescentes, os idosos. Ele altera este projeto, o Código de Processo Penal, simplesmente para estabelecer que tem preferência no exame de lesão corporal, que é isso que é o exame de corpo de delitos, as pessoas mais fragilizadas. É um projeto que vem da Câmara, não tem emenda, o que significa, Sr. Presidente, que este esforço concentrado já vai ter valido a pena, porque ao ser aprovado hoje, amanhã ou depois de amanhã, o presidente da República já pode sancionar um projeto dessa relevância e importância para as pessoas que hoje são vítimas de algum tipo de violência.